Olha que maravilha pessoal, para você que quer fazer para vender, eu fiz na forminha com material de marmitex, essa forminha descartável de 100ml, dá para o face venda pessoal, se você quiser fazer um tabuleiro grandão para casa também, fica ótimo, logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes dessa deliciosa receita, vale a pena você fazer, testada e aplicada. E aprovada pela escola de salgados, você sabe que é produto campeão né, olha isso, o recheio também está aí no canal, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, para você que quer fazer essa delícia aí, tá, e bombar nas vendas, então vamos lá, vem comigo, vamos pessoal, vamos fazer a nossa empadinha de camarão, vamos começar aqui pela nossa massa, tá, eu tenho aqui 500g de farinha de trigo, estou colocando aqui, meia colher de sopa de sal, tá, essa massa é campeã, muito boa mesmo para fazer empadinha, ela desmancha na boca, estou usando também pessoal, 300g de margarina, olha pessoal, para empadão ou para empadinha é aquela máxima, tá, só a margarina de 80% de lipídio para cima pessoal, margarina boa mesmo, tá, é, é muito importante para o ponto da massa, você usar uma margarina com um teor de lipídio bem alto, tá, olha, coloquei aqui 300g de margarina, dá para fazer com manteiga também, tá, e coloquei duas gemas pessoal, só isso que vai levar nessa massa aqui, agora eu vou amassar aqui, tá, não precisa sovar, vou amassar aqui a tela da liga, eu vou mostrar o ponto para vocês, e aí pessoal, muito fácil de fazer essa massa, acabou de amassar, já pode começar a modelar as suas empadinhas, ou o seu empadão, tá, é com a mão mesmo aqui, ó, você vai juntando a massa, e aí vai, é, a tela da liga vai virar uma bola aqui de massa, e você vai ver o ponto. E para você que quer ganhar dinheiro vendendo salgado aí pessoal, essa é uma das opções mais fáceis que tem, tá, porque não tem todo aquele trabalho das massas fermentadas de salgado, tá, misturou aqui, tá pronta a massa, não tem erro, tá, você já pode modelar e fazer para o seu fácil venda, tá, também dá para você fazer aí, para degustar na sua casa, olha aí, nossa massa está pronta, deu liga, agora pessoal, eu para colocar ela na forminha, eu gosto de abrir ela assim, ó, nas mãos, tá, para já deixar a parede da forminha bem fininha, e não fazer muita força aqui na forminha para tirar o modelo da forminha, olha aí, forminha de 100ml, você vai, é, ajeitar ela, dá uma pressionada no fundo para ela pegar o formato da forminha, e depois é só tirar o excesso de massa, tá, deixa pessoal, uma camadinha generosa, né, de massa na parede da forminha, para segurar o recheio, tá, e essa massa é muito gostosa, ela desmancha na boca, não tem dificuldade nenhuma, você vai ver depois o ponto, olha, vou fazer isso com todas as minhas forminhas, essa massa rende bem, depois que eu preencher todas as forminhas com a massa, eu vou vir com o recheio, tá, o recheio de camarão cremoso, pessoal, olha aí, olha, esse recheio eu tenho no canal, vou deixar o link lá na descrição, se você quer aprender a fazer esse recheio cremoso, é só lá clicar no link que você vai ser direcionado para o vídeo, tá, onde eu faço esse recheio de camarão cremoso, tá, dá para fazer recheio de frango também, dá para fazer o recheio de bacalhau, e dá para fazer também o recheio de carne seca, são opções aí para empadinha, para quem gosta de ganhar dinheiro vendendo empadinha, pessoal, é, empadinha é, é preferência nacional, tá, tá, é, todo mundo quer, todo mundo gosta, e é muito saborosa, tá, vale a pena você fazer, olha, vou preencher elas aqui, até em cima, e depois vou mostrar para vocês o segredo da tampa, para quem não sabe, para quem já segue o canal aí, eu tenho várias receitas de empadinha, já está por dentro de fazer essa tampa aí, ok, olha, depois que eu preenchi todas as forminhas com o recheio de camarão cremoso, olha, eu pego um saco plástico, olha, está todas preenchidas, pego o saco plástico, vou envolver a massa aqui, né, coloco ela dentro, entre os plásticos, eu rasgo, tá, aqueles plásticos tipo de feira, pessoal, dá também para fazer isso, e depois é facinho, tá, você vai fazer, é, como normalmente, vai pegar o rolo, tá, estou usando esse aqui, fininho aqui, e vai abrir a massa, o mais fininho que você puder, tá, que a tampa não precisa ser grossa, tá bom, pessoal, é só para cobrir, dar um acabamento aí na empadinha, isso serve também para o empadão, para você cobrir o empadão, olha, e ela não vai quebrar, vai te facilitar o trabalho, e você vai tampar, pessoal, várias empadinhas de uma vez só, tá, olha, perceba que a minha massa, pegou só na metade de algumas empadinhas, mas com a faca fininha, você vai tirando as bordas que sobraram, e vai cobrindo as empadinhas, tá, já está fininha, vai dar um acabamento aí também perfeito, olha, é só cortar em volta da massa, das empadinhas, que cobriu, pessoal, que a massa cobriu, e depois vai alisando com a ponta dos dedos, dando acabamento perfeito, pessoal, acabou de fazer, colocou no tabuleiro, já liga o seu forno, no mínimo, com 15 minutos de antecedência, para deixar bombando, tá, vai pincelar com gema, é, se você for assar, tá bom, se você quiser congelar, montou, pessoal, você já pode levar ela para congelar em aberto, por, no mínimo, 3 horas, até ela ficar durinha, tá, aí você vai embalar em sacos, apropriado, é, tire todo o ar da embalagem, para não criar cristais de gelo, tá, porque depois mancha, fica feio, e essa dica é para quem quer congelar, tá, para quem não quer congelar, quer assar, é só pincelar com gema, vai levar a forno pré-aquecido, no mínimo, de 15 minutos, a 200 graus, pessoal, para assar, de 20 a 25 minutos, eu gosto de botar, pessoal, empadinha na parte mais alta do forno, tá, bota minha grade bem alta, para dourar mais rápido, tá, dá aquele dourado bonito, e aí, pessoal, é show de bola, é só degustar, ou partir para o fácil venda, vai colocar na sua caixa térmica, né, é, para você que quer trabalhar com a caixa térmica, é importante, quando você botou seu salgado bem quente, deixa o vapor sair um pouquinho, tá, pessoal, senão vai murchar a sua empada, tá, olha aí, as minhas empadas, depois de prontas, como ficaram, deliciosas, olha, casquinha crocante, pessoal, e com esse recheio cremoso dentro, super saboroso, de camarão, vale a pena você fazer, eu tenho certeza que vai bombar no seu fácil venda, vai bombar aí na sua casa, com a sua visita, pessoal, é uma delícia essa empadinha de camarão, tá bom, e espero que vocês gostem, se você gostou, pessoal, olha, eu acabei, pessoal, me mudei, tá, fiquei sem internet alguns dias, e tô sumido aí há quase 10 dias, sei que vocês estavam sentindo falta das receitinhas da escola de salgados, mas fortalece aí o canal, pessoal, não acabou, o canal tem muitas coisas pra trazer, muitas coisas boas pra trazer pra vocês ainda, então compartilha, ajuda o canal aí, que agora, pessoal, vamos voltar com força máxima aí, trazendo novidade pra vocês, no ramo de salgado, no ramo de tortas, de doces, tá, pra você que quer ganhar um dinheirinho, tá legal? Então compartilhando aí, ajudando a escola de salgado nas redes sociais, qualquer dúvida, vai lá nos comentários, tá, que eu vou responder pra vocês, e se você é novo no canal agora, não deixe de se inscrever, se inscreve, esse canal é legal, é um canalzinho aí que tem umas coisas gostosas, que você vai adorar, dê uma olhada aí, uma repaginada no canal aí, pra você ver as coisas boas que tem esse canal, ok? Olha, pessoal, um beijão pra todos, um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho